Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, três assuntos de grande importância. Vamos falar no dia de hoje, hoje 12 de agosto de 2019, segunda-feira. Vamos falar sobre a antecipação do 13º. Eu trago nesse vídeo as datas do final do mês de agosto e início do mês de setembro para quem vai receber do INSS aposentados e pensionistas. Vou falar também sobre o plano para reduzir as filas de pedidos do INSS. E, é claro, a reforma da Previdência é um assunto que as pessoas não gostam muito, mas a reforma chegou ao Senado e, segundo especialistas, as coisas podem piorar. Fica comigo até o final do vídeo. Eu sou o Zia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. A reforma da Previdência chega ao Senado e pode piorar. A reforma da Previdência já tem votos necessários para ser aprovada no Senado. É isso que já está sendo divulgado. Eles já conseguiram votos necessários para a aprovação no Senado. No entanto, isso vai acontecer até o final de setembro. Uma vez que são diversas as votações, o governo insiste em proposta para o trabalhador bancar a própria aposentadoria. Entre outras duas mudanças, a proposta aumenta o tempo para ter direito à aposentadoria, reduz valores e impõe regras de transição para quem está na ativa, para quem está trabalhando. Além disso, a proposta também pretende aprovar o coração, que eles dizem aí, da proposta, o mais rápido possível. A expectativa é de concluir a votação até em dois meses. A oposição vai tentar atrasar a tramitação. O que é uma bobagem, porque atrasar só faz com que tenhamos mais problemas. Ao invés disso, a oposição deveria colocar algo de útil, ou seja, melhorar as propostas. Ao invés de fazer esse atraso, deveria colocar pontos de mudança que são necessários. Os riscos aí, no caso, o risco de abranger uma capitalização, volta a ser muito grande. O governo tem maioria ampla. A capitalização definida pelo ministro da Economia acabou excluída do projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ela virá uma proposta de emenda constitucional especial, com todo detalhamento, é claro, porque ali está o grande futuro do Brasil. Não apenas a questão da Previdência, mas preponderantemente como instrumento e alavanca de ampliar a poupança interna. Isso aqui é o que foi colocado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. No sistema de capitalização, a aposentadoria funciona como uma espécie de poupança compulsória. Cada trabalhador poupa, cada trabalhador paga um valor por mês. Ao se aposentar, o valor do benefício será diretamente proporcional ao acumulado ao longo da vida do trabalhador. Isso tira o peso do custeio dos benefícios dos mais jovens e joga sobre os próprios trabalhadores. Consequentemente, nós não teríamos apenas que pagar a aposentadoria dos outros, mas pagar a nossa própria aposentadoria. O regime de capitalização já havia sido incluído pelo Palácio do Planalto na proposta de reforma, mas o tema foi retirado da Câmara por falta de consenso entre os deputados. Eles acharam melhor que com a retirada do tema da capitalização da Previdência, eles conseguiriam aprovar, e foi o que realmente aconteceu, foi aprovada a reforma da Previdência em primeiro e segundo turno, lá na Câmara dos Deputados. De acordo com o ministro, o texto da proposta vai trazer um detalhamento de como será a capitalização, diferentemente da reforma da Previdência, que tinha apenas dispositivos que permitiam que a implementação do regime fosse aprovada. O ministro da Economia argumenta, o Paulo Guedes, que esse novo modelo não deve exigir uma contribuição patronal de forma a onerar menos as empresas. Caberia, então, ao trabalhador fazer sua própria poupança para conseguir se aposentar no futuro, deixando de existir essa obrigação da poupança, eu digo, para a capitalização dos empregadores. No caso, seria do funcionário essa opção de uma poupança. O ministro se espelha na capitalização que foi feita em 1981, no Chile, onde as pessoas têm contas individuais administradas por entidades privadas. Há um desconto obrigatório de 10% sobre a renda mensal, além da taxa paga às gestoras. Em 2008, porém, após protestos por conta de falta de recursos, o Chile precisou reformar novamente a Previdência. Quase 80% das aposentadorias e pensões pagas entre 2007 e 2014 no Chile eram menores do que os salários mínimos no país. Com a mudança, foi criado um piso solidário em que o fundo estatal passou a bancar a aposentadoria de 60% dos mais pobres. Foi também estabelecida uma pensão mínima. O ministro da Casa Civil diz que é favorável à contribuição patronal, mas que o Ministério da Economia é que fará essa proposta. Gente, a reforma da Previdência é necessária, mas essa questão aqui da Previdência privada deixa muitas pessoas com o pé atrás, muita gente com medo de, por exemplo, todo mundo migrar para uma Previdência privada e abandonar, por exemplo, no caso, a Previdência atual, INSS. Nós trabalhamos num sistema de repartição, ou seja, nós pagamos para todos, pagamos pelos aposentados. E aqui, pelo que eu entendi, além de pagar pelos aposentados, nós vamos pagar a mais uma reforma, ou melhor, uma Previdência capitalizada, uma espécie de poupança. Isso não seria obrigatório. Veja bem, o INSS não vai deixar de existir. Ele vai continuar como está, mas haverá um sistema paralelo. Ou seja, aquelas pessoas que quiserem participar, só tem um detalhe, elas não vão poder voltar atrás. Uma vez nesse sistema de capitalização, na Previdência privada, a pessoa não vai poder retornar ao sistema antigo. Agora nós vamos ver, esperamos explicações melhores. Vocês vão poder, por exemplo, eu vou poder continuar com duas Previdências, uma do INSS e uma privada. Muitas dúvidas, novidades por aí, muita paulada no Senado agora. Esperamos melhoras. Vamos para o nosso segundo assunto aqui. O INSS publicou um plano para reduzir a fila de pedidos. Como a fila é de mais de um milhão de pedidos esperando resposta, o INSS publicou na sexta-feira a criação de uma Estratégia Nacional de Atendimento Tempestivo. Na prática, a iniciativa reúne ações que possam garantir a conclusão de requerimentos de benefícios em até 45 dias. A resolução assinada pelo presidente do Instituto estabelece as superintendências regionais. As agências deverão concentrar esforços técnicos, logísticos e humanos que possam garantir a análise dentro do prazo. O Programa Especial de Análise de Benefício, que também quer identificar concessões irregulares e passíveis de corte. E o pagamento de bônus a técnicos analistas do INSS, também integra essa estratégia de redução de fila. Então, portanto, os direitos segurados que estão na fila do INSS, os segurados que esperam pelo benefício do INSS, não perdem dinheiro. É por isso que eu estou trazendo esse vídeo agora para explicar. Então, aquelas pessoas que estão aguardando desde o ano passado, ou desde o início do ano, por uma resposta do INSS, elas não perdem dinheiro, já que quando a renda é liberada, o INSS paga os atrasados desde a data em que o pedido foi feito. Mas é claro que você tem que ganhar, tem que ser procedente. Seu pedido tem que ser aceito. Senão, é claro, você não vai receber nada. Os direitos de segurados que estão em questão na fila do INSS, compartilha esse vídeo para que essas pessoas saibam que elas vão receber os atrasados desde que elas ganhem, é claro. A espera por uma resposta de um pedido de aposentadoria ou pensão pode chegar a mais de seis meses. No passado, no antigo INPS, era identificado por longas filas em frente aos postos. O atual INSS tem uma longa fila virtual. Essa que é a realidade. É uma fila que ninguém vê. A ineficiência, além de remontar a tempos, pré-digitalização, também tem custos muito altos. Os valores retroativos de todos os benefícios concedidos após 45 dias são pagos corrigidos pela inflação. A demora também leva muita gente para a justiça. Segundo o Ministério Público Federal, do Distrito Federal, que a justiça, as pessoas que foram à justiça pedir que o INSS contrate servidores temporários. Ao que tudo indica, o Ministério Público, que é quem tem o poder de agir e impor ações, reclamar, está exigindo que o INSS contrate servidores temporariamente. O custo de uma ação judicial é quatro vezes maior do que um requerimento administrativo. Então, está havendo uma ação do Ministério Público Federal. As duas procuradoras que assinaram essa ação civil pública querem que o caso seja analisado antecipadamente com concessão de liminar, devido à urgência da situação que se coloca o INSS hoje. A convocação temporária de trabalhadores deve atender pedidos de concessão parados há mais de 60 dias nas agências. Na ação, o Ministério Público Federal afirma que o INSS tem 19 mil cargos de técnico e analistas do seguro social vagos. E tem menos aí de 4 mil pessoas, 4.700 servidores que já têm direito a uma aposentadoria. Então, veja bem, olha a situação do INSS. São 19 mil funcionários com cargos vagos. Eles têm uma deficiência de 19 mil funcionários e pelo menos 4.700 servidores estão prestes a se aposentar. Os procuradores afirmam que, apesar das medidas tecnológicas para facilitar o acesso de segurados aos serviços prestados pelo INSS, as investigações demonstram que tais condutas não garantem o tempo razoável para a análise de processos. Isso porque os sistemas facilitam os pedidos, mas as análises, concessões ou negações dependem de servidores. Não existe como substituir o fator humano. O pedido é assinado pelos procuradores da República, Eliana Pires Rocha e Ana Paula Coutinho. Elas garantem, ou melhor, elas relatam que já se sabia do esvaziamento do quadro de funcionários pelo menos desde 2013 e apontam diversas associações nas quais isso foi destacado como notas técnicas elaboradas pelo próprio INSS e a Auditoria e do Tribunal de Contas da União. Para essas procuradoras, a falta de pessoal para o atendimento e a análise cria o risco de descontinuidade das atividades do INSS. Elas afirmam que as investigações apontaram que o atendimento presencial vem sendo reduzido paulatinamente, dificultando acesso à população mais vulnerável e que tem dificuldade de acessar a internet. A ação destaca ainda o avanço na judicialização das questões previdenciárias. Além da duplicação do trabalho já realizado administrativamente, os gastos de processos na justiça representam quatro vezes mais do que um processo administrativo, ou seja, um processo dentro do INSS. Então, portanto, esse quadro já se reflete há muitos anos, o governo não investe em novos funcionários, não se tem aí a realização de processos seletivos, ou seja, de concursos, e eles querem usar da tecnologia para não gastar, ou seja, quem paga é a população mais pobre e menos atualizada, que não teve condições de ter um estudo adequado, porque teve que lutar ali, trabalhar para ganhar o pão de cada dia da sua família, não tendo acesso a informações, educação, ou seja, essas pessoas mais desprivilegiadas não têm condição, não têm conhecimento suficiente para acessar a internet, ou mesmo aplicativos de celular para ter acesso a essas informações do INSS. não basta a tecnologia, tem que ter o atendimento homem a homem ali, cara a cara, olho no olho, é mais certo um funcionário para atender aquela pessoa idosa, aquela pessoa que não teve condições ali, não teve recursos para estudar, mas que trabalhou e garantiu aqui que o nosso país chegasse onde está, ou seja, contribuiu com o crescimento do país, e na hora que mais precisa, não tem um atendimento nem na previdência social, pois o governo economiza até mesmo em pessoal. Vamos falar do nosso último assunto aqui desse vídeo, o INSS pagará a primeira parcela do 13º no final do mês presente, mês de agosto, hoje dia 12 de agosto de 2019, aposentados e pensionistas poderão fazer saques entre o dia 26 de agosto e 6 de setembro. A primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS será pago junto com o benefício de agosto. Os pagamentos começarão no dia 26 de agosto de 2019 e vão até 6 de setembro de 2019. Você desconsidera o dígito e pega o número final do benefício que eu trago para vocês agora. Para quem ganha até um salário mínimo, os pagamentos serão feitos de acordo com o cronograma do INSS que eu trago agora. Vamos lá. No dia 26 de agosto de 2019, os benefícios com o final 1. No dia 27 de agosto de 2019, os benefícios com o final 2. No dia 28 de agosto de 2019, os benefícios com o final 3. No dia 29 de agosto de 2019, os benefícios com o final 4. no dia 30 de agosto de 2019, os benefícios com o final 5, no dia 2 de setembro de 2019, os benefícios com o final meia dúzia, 6, no dia 3 de setembro, os benefícios com o final 7, no dia 4 de setembro de 2019, anotem aí, os benefícios com o final 8, no dia 5 de setembro de 2019, os benefícios com o final 9, e no dia 6 de setembro, finalmente, os benefícios com o final 0, para aquelas pessoas que recebem até um salário mínimo, acima de um salário mínimo, o calendário é o seguinte, anote aí, dia 2 de setembro de 2019, finais 1 e meia dúzia, é isso mesmo, dia 2 de setembro, finais 1 e 6, no dia 3 de setembro de 2019, os finais 2 e 7, no dia 4 de setembro de 2019, os finais 3 e 8, no dia 5 de setembro de 2019, os finais 4 e consequentemente 9, para aquelas pessoas que recebem mais do que o salário mínimo, e finalmente, no dia 6 de setembro de 2019, os finais 5 e 0, é isso mesmo, no dia 6 de setembro, finais 5 e 0, essas foram as datas para quem recebe além do salário mínimo, quem tem direito, a segunda parcela aí do 13º, deve ser paga junto com o benefício de novembro, os documentos aí devem ocorrer aí, os pagamentos, entre o dia 25 de novembro a 6 de dezembro, tem direito ao salário extra, quem ao longo do ano recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão e salário maternidade, quem começou a receber o benefício depois de janeiro, ou por período aí determinado, terá o seu 13º proporcional aos meses recebidos, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações, muito obrigado pela sua presença, eu quero agradecer a todos os comentários deixados aqui de incentivo no canal, vou fazer um vídeo tirando dúvidas, todas as sextas-feiras, se Deus me permitir, muito obrigado, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para me ajudar, para que eu possa continuar estudando, lendo e trazendo essas informações, compartilhando com vocês e correndo atrás aí, para aprender a cada dia mais, eu sou o Zia Júnior, esse aqui é o meu projeto para o YouTube, um canal de notícias e informações, seja bem-vindo ao Drone Diário, ajudando as pessoas na reforma da Previdência em 2019, com experiência desde 2005, eu trabalho contra o INSS, prestando serviços como auxiliar administrativo, um escritório de advocacia, onde eu consigo ajudar centenas de pessoas a chegarem a tão sonhada aposentadoria, muito obrigado pela sua presença, não esquece de deixar um comentário, já deixa aquele like para ajudar o canal na divulgação e compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp e Facebook, para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações de grande importância que eu trago nesse canal, um forte abraço a todos, até amanhã!